Música Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não. Fusca. Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, animada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, dona Inácia, mas não admitiu o choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não acalejava o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, mal vagia, longe na cozinha, a triste criança, gritava logo nervosa. Quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões de desespero. Cala a boca, diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, ou frio, desses que entanguem pés e mãos e fazem-nos doer. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Negrinha é um conto que faz parte de um livro de mesmo título, né? Negrinha. E é de Monteiro Lobato. Nesse conto, como a gente pôde ver já no começo, vamos ver esse duelo entre duas personagens. Negrinha, que é uma criança negra, magra, faminta, sempre com medo das broncas e dos castigos. Da Nani Nassia, que é uma patroa branca, gorda, rica. Uma viúva que não teve filhos, então não tem paciência com os filhos dos outros. Mas, é uma mulher que participa bastante da sociedade, é muito respeitada, muito amiga de todos os padres. E, com o lugar certo no céu já, tão boa e caridosa que é. A dona Nassia, ela passa pela sociedade essa imagem de ser uma mulher santa, que está fazendo uma enorme caridade, cuidando da filha de uma empregada que faleceu. E, assim, Negrinha, aos quatro anos, ela ficou órfã da mãe e ficou sob responsabilidade da dona Nassia. A dona Nassia podia ter botado ela na rua, só que ela quis manter a criança por causa da crueldade. Ela precisava de alguém para atormentar. A dona Nassia, ela já foi dona de escravos e foi uma dona realmente cruel. Adorava botar castigos, mandar açoitar por dias os empregados, seja porque a escrava foi alvo de interesse do marido dela, ou, realmente, porque ela queria. Chegou o 13 de maio, como o livro fala, então, a libertação dos escravos, só que nunca tirou do espírito dela essa coisa de, nossa, que absurdo isso, acharem que negro pode ser igual a branco, né? Nunca tirou essa maldade dela. Então, quando ela manteve a Negrinha, foi esse resquício, assim, ok, eu não posso ter um escravo, mas eu posso ter essa menina e eu vou fazer o que eu quiser com essa menina. Então, botava todos os castigos possíveis nela, seja beliscões, cocres, que eles falavam. Eu conheço como croque, que é bater na cabeça, ou outras torturinhas, como colocar um ovo fervendo na boca da criança. Então, a Negrinha, ela cresceu sem amigos e eternamente com medo, porque a todo momento ou ela recebia um xingo, ou ouvia gritos. E a infância dela se resumia a ficar no canto da sala, sentada, vendo o tempo passar. Então, a maior diversão dela era quando batia hora em hora que o coco saía do relógio. E ela achava aquele coco a coisa mais linda do mundo. Ela imaginava que ficava brincando com ele, apesar que não sabia nem exatamente o que era brincar, porque a infância dela, praticamente, não existia. Aos poucos, ela foi aprendendo a abordar, então, tinha alguma coisa para passar o tempo. Essa crueldade, assim, da dona Inácia, se espalhava também pelos criados. Eles gostavam de provocar a menina. Então, ela tinha todos os tipos de xingamento. Um dia, xingaram ela de peste bubônica. Ela não entendendo o que era, ela achou linda a palavra, bubônica. E, então, eles perceberam, assim, que toda vez que chamavam ela de bubônica, ela ficava feliz. Então, cortaram isso. Porque a situação dela era tão miserável que ela não tinha direito nem a alegria de um xingamento que, para ela, parecia ser engraçadinho. E, assim, foi passando o tempo dela, sendo só castigada, ficando num canto, não podendo brincar, até que chegaram, em dezembro, nas férias, chegaram as sobrinhas da dona Inácia. Duas meninas brancas, claro, lindas, loiras, que nasceram e cresceram, tendo do bom e do melhor. E elas chegam fazendo festa na casa, falando alto, todas alegres. E a negrinha, quando vê aquelas meninas assim, ela vê quase como dois anjinhos chegando. E ela fica com medo pelas meninas, porque fica, nossa, se a dona Inácia vê essas meninas assim, alegres, vai gerar bronca nelas. Só que ela achou que a dona Inácia viu e estava sorrindo junto com elas. E ela fica, ué, por quê? E depois as meninas pegam os brinquedos e ela vai olhando assim, admirada. E a dona Inácia já acorda, ela fala, ó, nem chega perto das meninas, fica aí no seu cantinho. E de longe ela vai vendo aqueles brinquedos e até que chega o momento que tiram uma boneca. Uma boneca igual as meninas, loira, branquinha. E toda vez que mexia, a boneca falava. E a negrinha ficou assim, olhando aquilo, admirada. Foi uma admiração tão grande que ela saiu do canto dela quando a dona Inácia não estava vendo e foi até as meninas para ver a boneca. As meninas olharam aquele serzinho estranho e ficaram bem risadinhas assim. O que foi, né, dela? O que é isso? E elas, você não sabe o que é uma boneca? Entregaram para ela. E é linda essa passagem que a negrinha, ela pega aquela boneca e segura assim nos braços como se estivesse carregando o menino Jesus. Ela segura como o dom mais precioso que poderia existir na vida. Enquanto ela está olhando para aquela boneca admirada, chega a dona Inácia e a dona Inácia, por um momento, vai dar bronca. A negrinha vê, assim, fica já com medo. Só que pela primeira vez, a dona Inácia se sente mulher. Mexe no coração dela aquela cena da menina com uma boneca, assim, uma perspectiva de um futuro. E ela fala, ó, vão brincar lá fora, você também, mas fica de olho, viu? Não é para aprontar nada. E naquele mês, as meninas vão ficar brincando com a negrinha. Acho que elas veem a negrinha como um serzinho estranho, que não entende muito bem da vida, uma bobinha, mas elas se divertem. E pela primeira vez na vida, a negrinha, ela se sente um ser vivo. Ela vê que não é uma coisa, ela percebe que ela tem alma. E brincar, que era uma coisa impensável para ela antes, causa uma felicidade enorme. que depois que as meninas vão embora, ela percebe, assim, que a vida dela não pode mais ser a mesma. Então, quando a casa volta ao ritmo normal, ela perde, simplesmente, a alegria de viver. Ela fica triste pelos cantos. A dona Inácia amoleceu bastante com ela. Ainda se é meio rígida, mas não no nível de antes. Uma criada nova chega também e começa a tratar a negrinha bem, só que a menina já não tem mais alegria. Porque ela sabe que aquele momento que ela percebeu que ela era um ser vivo e que a vida dela ia voltar a ser do que era antes, ela, realmente, ela vê que não existe uma esperança para ela.